Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, o deserto de Camargo começou a arrumar todas as malas, né? Deixar as malas tudo prontas, colocar lá fora, colocar lá de fora, né? Pra pegar de madrugada, né? Na hora que ir embora. Já estão se despedindo lá do navio, né? Já estão na estrada uma hora dessa, né? Já saíram lá do navio. Só mesmo pro navio ficar parado lá, né? E ele vai dar o showzinho dele, o showzinho que ele dá de vez em quando, né? O showzinho rústico dele, né? Mas aí, gente, ele só não contava pra uma coisa. Ele só não contava que a tia Zona, a Zeda, ia pegar e jogar lá na máquina. É, ela foi jogar lá no cassino do Cruzeiro, é. E aí, gente, o Zezé não gostou. O Zezé não gostou porque ela nem falou nada pra ele, Ele saiu, foi pro cassino, não falou nada pra ele, né? E ela continuou jogando e ganhou dinheiro, gente. Ganhou dinheiro. Ganhou 40 reais lá no jogo do cassino, né? E o que que aconteceu? O Zezé ficou muito preocupado com isso. Ele não gosta, né? Porque é a coisa que ele não gosta mesmo. Zezé, ao discutir com ela, ele passou mal, gente. Passou mal, teve que chamar os médicos que estavam lá no navio, né? Lá no navio já tinham os médicos lá reservados pra qualquer coisa, né, gente? Eles entrar e socorrer algum acidente, alguma pessoa que passa mal, né? Então, ele passou mal. Ele teve uma queda de pressão. Passou mal, né? E aí, os médicos entrou, examinou ele. Pressão alta, gente. Pressão alta, né? E aí, os médicos examinou ele, medicou ele. Ele ficou bem. Mas, quando chegar aqui, que vai no médico, né? Pra ver o porquê dessa pressão alta, né, gente? Deve ter comido comida salgada no dedo navio, né? Que a vida dele já é um sal desgramado, né? Deve ter comido lá, enchido a cara de coisa que sobe a pressão. Ele já tá idoso. Idoso não pode ficar comendo sal assalaiada, açucaiada, doçaiada, coisarada. Idoso tem que ter uma alimentação boa, né? Pra ele, quando for morrer, não sofrer demais, né? Não sofrer demais e prolongar a vida dele mais, né? Porque se você é manto e cabroidado pra dentro, né? Mato, tudo que é de ruim, aí não vai viver quase nada, né, gente? Infelizmente, não tem como, né? E aí, ao passar mal, a Tia Zona ligou pra Vanessa. Ligou pra Vanessa. Botou a Vanessa preocupadíssima lá, né? Até que ele saiu do navio, né? Então, pois é, ele passou mal, né? Trabalhando em excesso também, né, gente? Trabalhando em excesso. Se bem que agora ele vai tirar a férias aí, uns dois meses, né? Dois, três meses, né? E ele tem que trabalhar pra dar conta, né? De suprir todas essas dívidas que tem, né? Que é só ele mesmo pra pagar. Pra pagar, é, né? Ela tava falando que tudo era ele que pagava, ele que pagava. Ele paga, ele paga, sim. É, dá o dinheiro. Que é o mais difícil. Porque o mais difícil é dar o dinheiro, né? Distribuir, pagar as contas daqui e dali, né? É coisa fácil. Depois que você tem o dinheiro, se torna fácil, né? Então, essa Tia Zona não sabe de nada, né? E agora foi gastar o dinheiro do Zezé no cassino, viu? Gastou o dinheiro do Zezé no cassino, perdeu, ganhou uma micharia, danada, né? Essa Tia Zona é sem juízo, ela não tem juízo na cabeça, né? A véia do Zói Verde lá do Espírito Santo, dona do Cabaré lá também. Aquela carinha inocente dela, que por trás é uma monstra, né? Porque foi deixar fazer a cabeça da filha pra pegar o ano casado, né? Desfazer a família dos outros, não é mesmo? Então, ela agora vai ter que aguentar, né? Isso que a gente falar. Por quê? Fiz de parideira a si mesmo. Você vai parindo, parindo, parindo. E não dá um fim de educação. Não tem disciplina. Não tem nada. Tudo pode, tudo pode. Por que é que o Lula ganhou e o povo se revoltou e foi manifestar? Isso aí tudo, gente. É a pessoa que não sabe dizer não. Nunca ouviu não do pai nem da mãe, né? Então, a pessoa não suporta perder. A pessoa tem que saber perder, gente. Não é só ganhar não, né? Então, esse povo fez protesto, fez isso, fez aquilo. Porque nunca soube levar o não. Não sabe levar não, né? Pois o homem foi votado com maioria e ganhou. Como que eles queriam que tirasse ele de lá, sendo que nós votamos? Não é pra votar consciente? Nós votamos, né? Então, eles queriam que tirasse ele de lá, votasse o exército. Aí, o nosso voto não vale nada, né? Você viu os protestos? Gente, a gente tem que saber aprender a dizer, a aceitar o não. Eu aceito o não desde quando eu nasci. Nasci pobre, quase não pude nada, fui dada pros outros, sofrida de criação, sofrida, muito sofrida. Só não entrei no mundo das drogas, no mundo das coisas ruins, porque eu não quis. Ninguém, tinha muita gente que me oferecia, nem eu não quis. Agora, esse negócio de falar assim, que fuma porque outro te oferecia, mentira, porque você quis, né? E aí E aí E aí E aí